Música Ampliado em 20% o número de bolsas de estudo para profissionais da saúde. A iniciativa busca oferecer oportunidades de especialização em áreas prioritárias para o sistema único de saúde. Veja na reportagem da NBR. Camila terminou o curso de Psicologia em 2013 e não teve dúvidas quanto ao caminho profissional a seguir. Música Conheci a saúde da família e aí me encantei. Vi que eu tinha oportunidade de estar junto às pessoas, estar junto às famílias. Fazer um trabalho onde você consegue ver a relevância, você consegue ver o alcance. Tem sido bastante bacana. Música A psicóloga está no segundo e último ano da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, oferecida pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Residência é o nome dado a cursos de especialização para profissionais da área de saúde, que oferecem teoria e prática de atendimento a pacientes. Música No curso da Fiocruz, estudantes de Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Nutrição e Serviço Social aprendem juntos como funciona o Sistema Único de Saúde e trabalham em parceria com profissionais da Clínica da Família do Município. Esse trabalho integrado tem sido bastante importante para a gente conhecer a atuação das outras profissões, que é bastante diferente, cada formação tem o seu perfil. E aí a gente está dialogando durante essa especialização com profissionais que a gente vai trabalhar na prática, bom, eu continuando na área para o resto da vida, tem sido bastante importante. Os residentes, eles acabam sendo educadores também, porque eles elaboram, na verdade, estratégias de educação permanente, identificando potencialidades também que aquele território tem, e aí eles vão conseguindo desenvolver estratégias de intervenção. Música Para ampliar a qualificação de profissionais, o Ministério da Saúde aumentou em 20% a quantidade de bolsas para programas de residência e saúde. Foram contempladas 15 categorias, como odontologia, psicologia e enfermagem. O benefício permite que o profissional se dedique exclusivamente ao estudo da teoria, aliado ao exercício da prática. Música Só em 2015 foram criadas 586 novas bolsas, totalizando 5.505 em todo o Programa Nacional de Bolsas para Residência em Área Profissional de Saúde. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde é de R$ 2.976,26, durante o curso, que pode durar de dois a três anos. Sem a bolsa, você teria que ter alguém para te bancar, né? E com a bolsa, sim, a bolsa é um valor legal, dá para a gente se manter, dá para, enfim, comprar um livro, vir para cá, almoçar, porque a gente passa o dia inteiro aqui também, né? É bem importante, bem importante. As instituições nos apresentam os pedidos de bolsas, a gente avalia se essas instituições estão de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde, se essa formação vai responder para as nossas redes prioritárias e, a partir daí, a gente aprova os pedidos de programas de residência e passa a fazer o pagamento das bolsas para esses programas. Música Música